Ô, Estelion, traz logo essa bazuca aí, cara, que enrolação pra trazer uma bazuca, mas vai aonde, homem? Eita, mano, tô atrás de você que você nem viu, cara, olha que você vê como é que as coisas, ah, eu acho que você tá me confundindo com o Naoki, né, entendi. Não, tô confundindo com ninguém, não, cara, eu vou descargar a tocoletadeira aqui, tem que pegar a minha aí também, que tá cheia, viu? Boa, mano, temos que falar pra rapaziada que a gente conseguiu mais um caminhão aqui pra puxar esse milho, né, que sobrou muito, cara, tá doido? É, essa frente do vizinho aqui, rapaziada, rendeu bastante aí, e deu dois caminhões aí pra gente tá vendendo aí, Estelion. Mano, esse campo parecia que não ia render muito, porque ele parece ser um campo pequeno, cara, mas engana, viu, pessoal? Demorou bastante pra gente colher aqui, colher um pouquinho, ó, mas tamo aí, mais um dia. É, ó, a carreta do Estelion tem que abaixar o eixo ali, ó, mas já tá carregada também, mano. Deixa eu ver aqui, abriguei ela, baixar, rapaziada. Vocês que estão chegando, já deixa o likeão pra nós aí, mano, que eu vi que vocês estão apoiando a série do Recano, então, tô curtindo, tá da hora, tá massa? Ó, vou tirar a coletadeira sua aqui, Estelion, vou deixar aqui. Ah, sua não, na verdade, é do vizinho, né, mano, não tem nada nosso aqui, né? Vou ver tudo igual também, né, então? Então, né? Tipo, pra definir qual coletadeira que você trabalhou, é só entrar na cabine e cheirar, né, se tiver fedido é a tua. Verdade, também. Ah, rapaz, eu te respeito, rapaz. Aqui é o cara mais cheiroso que tem, que existe na face da terra, você tá falando que eu sou fedorento, homem? Ó, eu tava dando uma olhada nesses caminhões do vizinho, eu vi que tem um diferencinho do outro, mano. Você consegue enxergar assim, de bater o olho, rapidão? Deixa eu dar uma olhada. Já vi. Até o olho é melhor, né, pra chegar perto, fica olhando. Deixa eu dar uma olhada no outro. A cor dele? Olhando as coletadeiras, sim, pessoal. Qual que vocês acham que é a do Renan? Eu acho que é sujo, né? Mentira, o caminho é limpinha, rapaz. Não tem aerofólio e o outro, não, ó. Ah, é verdade, mano. Agora que eu fui perceber. Não, Renan, como é que você não enxergou isso, homem? Não, é que eu tava olhando a roda, né? Porque normalmente o vizinho gosta da roda preta igual você, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Porque vai caber de boa, mano. Será que vai encher, mano? Cara, eu acho que se não encher vai faltar bem pouquinho. Não, mas tá bom, mano. O importante é que ele vai levar tudo e não sobra nada aqui na bazuca. É quase dois caminhões desses, um campinho desse, tá maluco? Deu 87%. Aí, ó. 55, no litro, né? Prontinho, cara. Eu vou deixar estacionadinho bonitinho aqui. Aqui no meio das coletadeiras aqui, ó. Porque essas máquinas aqui, rapazada, não são nossas, tá? É do vizinho. E tantos caminhões também, né, Stanley? Ô, Zitanga, mano. Então tem que olhar qual que é o lugar melhor. Na verdade, não é o lugar melhor, né? Isso aqui é contrato. A gente tem que entregar onde ele tá mandando, né? Onde que é? Cara, faz tempo que eu não jogo nesse mapa, mas eu acho que é a empresa da direita maior aqui. Deixa eu ver. É, não chega a ser longe, não. Calma, temos que descer uns morrões ali. Na Copama. A gente tem que ir na Copama, Stanley. Vambora. Tá, dá pra puxar a lona do monstro aqui também. Vamos embora, então? Vamos. Tomar cuidado aqui, galera. Esse caminhão tem um interior bem bonito, mano. Eu acho. Vou no interior aqui dele. Nossa, é o tudo da cachoeira, velho. Não dá pra escutar nada. Ô, Stanley, põe a lona aí, homem. Você tá indo sem a lona? Ih, não vai subir, não. Como assim não vai subir? Subiu não, cara. Nossa, nesse lugar barulhento ainda, velho. Pera aí. Você ergue o quarto eixo dela. Às vezes é ele que tá atrapalhando. Tá. Vou dar ré o tanto que puder aqui. Meu Deus do céu, ele vai bater em mim. Pera aí, relaxa, tô vendo. Vou dar uma rézinha aqui, galera. Tá umas bicudas no freio aqui, pra ver se não é o freio que tá atrapalhando. É, o freio tá freando mesmo. Eu tô vendo o piscante da tua traseira aí, homem. Mas eu acho que não vai subir, mano. Vamos ver, galera. O Stanley não tá conseguindo subir, não, rapaziada. Meu amigo. É, foi meio dificultoso, hein, mas subiu. É, eu tive que perder o eixo, né? Parando do suco. Parando do suco também. Eu subi bem de boininha, está a leita, deu uma... É, isso é um pouquinho mais leve, mano. É, ensina que ele para. Sim, eu subi no embalo ali, ele deu uma embalada, e depois ele deu uma freadinha. Dá a impressão que ele ia subir de boa, mas na hora que ele quase completa, que ele perdeu o velocidade. Aham. Vou abaixar os eixos agora, que é mais suave. A cachoeinha... A cachoeinha... A cachoeinha aqui do lado, aqui da Stanley. A cachoeinha aqui, rapaz. Cachoeinha de fogo, hein. Não, e foi de enregaçar com tudo, né? Caldo. Oxi. Esse barulho é do caminhão, mano? Barulho. O caminhão está fazendo um barulho, tipo de... Sei lá, um barulhinho. Ah, não sei. É. Eu vou falar assim, eu não sei qual barulho que é, não. É um barulho meio que... Que rengindo, rapaz. Parecendo aquelas... Aquelas... Como é que é o nome? Rapaz, eu esqueci, rapaz. Você contorcendo? Não. Sabe aquelas portas quando você abre o que foi... Iiii... Tô igualzinho. Podia ter o barulho, era de... Tanto batendo uns negócios assim mesmo no jogo, essa é da hora. Barulho de suspensão, chegando com o sinal. Sim, sim, mano. Olha aí, galera. Aquela viajinha marota, que a rapazada curte demais. Tope. Aquelas caçamba, até na vida real, aquelas caçamba grandona só pra comprar um negócio novo, que ela faz uma barulheira, mano. Ah, faz, né, mano? Que lá é pura lata, né? É. Tão passando... Rapaz, isso daqui me traz uma recordação bem boa, viu? Ó, galera, pra quem não lembra, essa aqui é a nossa sede, mano. Na verdade, é a sede que... Provavelmente a gente iniciou e que a gente fez praticamente todas as séries. É, mano, a gente já iniciou alguma vez naquela grandona? Porque, pra quem não sabe, galera, aqui no Recanto Mineiro, ela tem essa série pequena aqui, tá? E tem uma mega sede lá do outro lado, mano, perto do campo lá. Ele quis dizer sede, não série. Não, a gente não iniciou, mas é impossível, né? Muito caro. Cara, eu vou acelerar aqui, que eu tô com medo de não subir. Cara, acho que não vai. Ou vai? Peguei o eixo aqui também. Peguei também. Rapaz, tá pesado. Estéreo, você não para não, homem. Tô parando não, homem. Meu Deus do céu, cara. Esse caminhão tá sofrendo, galera. Você não pode esquecer que esse caminhão aqui tem um pouquinho mais de grão, tá? O estádio vai ficar, galera. O estádio vai ficar, mano. Eu tô vendo que ele vai ficar. Mano, se ele parar, dá ruim pra mim, velho. Mano, com todo respeito, rapaz. Eu entendo, galera, que gosta de mapa aqui. Que é meio que reto, mas é muito mais da hora, assim, com morros, negócio assim, mano. Pra ter dificuldade mesmo, tá ligado? Olha aí, galera. O morro que a gente tá subindo. É um morro considerável, mano. É. Tô com o quarto eixo erguido, tá, galera? Pra poder subir mais de boa aqui. Aí chegando ali em cima do topo dele, a gente abaixa ele de novo e dessa linha, né? É isso aí, jovem. Tá acabando já o sofrimento. Essa empresa, querendo ou não, não fica muito longe daqui. Aham. Mano, a vegetação desse mapa é muito linda, mano. Foi o Cleitinho que fez, cara. O Cleitinho, cara. Faz tempo que eu não falo com ele. A gente doeu e foi ele que trouxe. Agora só vai, filho. Descida, o trem pega e embola que você nem vê. É? Tô indo de boinha aqui, mano. Parece que eu tô meio que perdendo o controle do meu caminhão, mano. Cara, esse caminhão, ele é meio esquisito mesmo pra virar, Renan. Tem hora que você vira ele. Parece que ele não vira e demora. Sei lá. Então. Ali. Eu sei não. Esse caminhão é esse mesmo. Desde o primeiro dia eu falei pra você. Mano, parece que... Galera, presta atenção quando eu faço uma curva. Eu vou virar, tá ligado? Parece que o caminhão quer ir reto, passar reto, velho. Como se eu tivesse com a frente empinada, sabe? Como se ele não tivesse piso na frente, né? Sim, mano. Será aqui? É aqui? Aqui. Bom, chegamos, né? Pelo menos no local, né? Inteiro, né? Pelo menos. Tamo chegante, jovem. Vamos entrar aqui. Dá licença pra nós, viu? Pode entrar na cupama. Lembrando que vamos tomar cuidado, né? Acredito que o contrato vai bater antes. Só que se não tiver muita diferença de valor, acho que nem compensa se tu ficar estocando muita coisa, não. Por que a gente tá carregando milho? Só se for muito milho que sobrar. Milho, eu vou dar uma olhadinha nos preços quando você descarrega aí. Calma aí. Ah, milho. Cadê o milho? Ah, o milho tá aqui. Cara, onde o mar tá pagando aqui mesmo, viu? É aqui? É aqui, tá mil e 38. Vamos descarrega tudo, então. É onde o mar tá pagando. Ah, mas... Mano, em janeiro... Em janeiro vai pagar mil e quinhentos e quinze, mano. É o que eu falo, né? Pra compensar estocar tem que ser bastante, mano. Sim. Deixa eu tirar a lona aqui já. Pra que lado que tá a pilha pra descarrega? Deixa eu ver. Eu tá atrás, mano. Eu deixei pra mim ver se, tipo, se eu parava, né? E descarregar. Mas o meu acho que vai poder descarregar ele inteiro. Vai. Ah, não pode até vender aqui, mano. Porque o preço tá balançado aqui. O outro lugar tá baixo. É. Acredito que não vai sobrar tanto assim também, não. Vou tirar o caminhão daqui pra ele vender, né, galera? Deixa eu pegar aqui. Aqui já tá bom. Deixa até aqui pra me tirar uma fotinha depois. Um milhão. Vender aquele milhão de cria, né, rapaz? Cadê isso? Cadê? Oxi. Tô querendo descarregar não, homem? O trem tá querendo descarregar? Tipo, aperto e ir mesmo sem aparecer. É que você tá ter selecionado a coisa errada, entendeu? Ela tava descarregando. Mas ele foi pra parte traseira. Agora foi. Olha que coisa linda, cara. Tá tirando uma fotinha aqui também, ó. Com o Stary observando ali. Aí, Stary, fica aí de manequim aí. Fica aí, aí, ó. Aí, rapaz. É 93, o que é? Oxi. Isso é boa aí, ó. Dando um de blogueirinha aqui, Stary. Foi tudo? Poxa, mas deu 93% ao contrato? Completou? Bucou? Ué. Descarregou tudo? Parece que quando tava descarregando desse caminhão aqui, mano. Parece que não tava... Contando? Tava contando. Ué, não é não, véi. Não acredito que bugou não, galera. Será que a gente fez o contrato lá pra nada? Carro do brasileiro. Deixa eu ver uma coisa. Aí, o caminhão era nosso, galera. Uai. Mano, mas, ó, é um absurdo também, né, Stary? Ah. O cara ia pagar 11 mil só pra gente fazer esse serviço? Ah, eu entendo, mas eu quero saber por que que não contou, mano. Esse caminhão tava cheio. Então. Também tava meio que abrindo com isso aí. Tá me fazendo certo? Eu tô, mano. Ai, galera, eu não entendi agora, não, hein. Tô. Tipo, não subiu o dinheiro. Contrato não contou. Ih, galera, fomos enrolados, hein. Não apertou o controlinho, não, né? Não, apertei aí. Foi aí, mano. A rapazada viu. Caramba, galera, fomos roubados aqui em Minas, mano. Roubaram na cara dura. Ô, mas também, ô, Sr. Isaac, pelo amor de Deus, né, cara? Você quer pagar 11 mil por gente e ainda rouba ainda? Aí é pra acabar, hein. Caramba, cara. Eu nunca vi esse bug de contrato, galera. Pior que ele apertou o controlinho, não. Se não conseguir ver aqui, ó. Não, não apertei não, mano. Foi aí. Entendi. Foi nada agora, mano. Ó, o reboque, ele tá na fazenda nossa, DCM Group, né? Que o nome da fazenda nossa. Vamos lá em formada. E esse aqui é a fazenda do vizinho. Vambora. Fazer o quê, né? Vamos roubar na cara dura, cara. A vida é essa. É. Vambora, vambora. Vambora. Vamos embora. Na verdade, vamos despedir da galera por aqui. Eu não vou tirar o caminhão daqui pra tirar aquela print bonita depois e é isso. A gente se vê depois, né? É isso aí, rapazada. Primeira venda, primeiro roubo da fazenda aí. Tá rolando no primeiro. No primeiro. Oi, Sérgio. Vai começar uma série bem já, viu, mano? Perdemos 11 mil do contrato com o Isaac, é pagado pra nós. Perdemos, caralho. Vamos ver se não vou descobrir como é que vai ver. Rapaz, eu vou te contar, viu, galera? Mas deixa o likeão pra nós e vê que a galera tá gostando bastante da série. Tô gostando bastante de Itára aqui, regravando a série de novo aí com nova temporada. Tamo junto. Fica com Deus, galera. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.